Oração a São Josafat São Josafat Tu és um mártir pela união dos cristãos Um mártir da reconciliação Vivesse num mundo difícil Num mundo em crises Num mundo de ódio e discórdia Não fugisse das dificuldades Das provações E da morte Soubesses escolher o caminho mais justo O caminho do amor O caminho da unidade O teu supremo desejo foi reconduzir Todas as ovelhas ao mesmo redio Sobre a chefia do único pastor Que todos sejam um Foi o teu lema de vida Lema de vida que te levou à morte No mundo de hoje Não menos conturbado e sofredor No mundo da discórdia e desunião A ti nos dirigimos Ensinai-nos a unir A unir os homens A unir as famílias A unir as comunidades A unir as comunidades A unir as sociedades Mas acima de tudo A ti pedimos Que aprendamos a rezar A rezar pelos homens desunidos Pelas comunidades desunidas Pelas igrejas desunidas Que a força do teu heróico exemplo Nos auxilie a reconciliar-nos com Deus E com os homens Que todos sejam um Amém São Josafate Rogai por nós